É por uma ocasião, por uma coincidência de tabela, porque no geral, se você pegar um recorte de 3, 4 meses, pode ser que realmente naqueles meses a Itália pegou Gibraltar, Liechtenstein, Luxemburgo e a Moldávia. Mas no recorte do ciclo de 4 anos, e por isso é que eu estou falando que tem que se pensar no ciclo, ele é completamente diferente. Tá, foi bom você ter falado isso, vamos dar uma olhada aqui. O ciclo de Copa do Mundo da Itália, de 2018 para cá, que aliás ela nem foi para a Copa, a Itália, no nível de enfrentamento que você está falando, a Itália fez 4 jogos. Ela enfrentou Portugal duas vezes e enfrentou a Holanda duas vezes. Bess, você está pegando seleções de nomes só, né? Não, 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 eu estou pegando o seguinte. Não, 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 mas peraí, 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 peraí. Não, não. Bess, você está pegando as seleções, mas a Itália pegou a Dinamarca em algum momento? A Itália pegou o País de Gales? A Itália pegou seleções médias europeias que nós temos sofrido em Copa do Mundo? A Itália pega com mais regularidade que a gente? Tá, deixa eu só fazer um exercício aqui, André. Vou falar a lista das 10 vitórias seguidas da Itália, beleza? Estônia, Polônia, Bósnia, Irlanda do Norte, Bulgária, Lituânia, Samarino, República Tcheca, Turquia e Suíça, ok? Tá. Se o Brasil enfrentasse esses 10 e ganhasse, você acha que a sensação aqui seria que o Brasil está pronto? Ou que o Brasil não foi testado? Eu vou, eu vou, eu vou, não sei, bom, eu vou te responder de uma outra forma. Na minha cabeça, o Brasil estaria melhor preparado fazendo esses 10 jogos do que aqui jogando Copa América. Eu vou pegar os 9 do Brasil, peraí, vou pegar as vitórias do Brasil. Eu tenho aqui os 9 do Brasil, se você quiser. Vamos lá. As 9 vitórias do Brasil, o Brasil ganhou da Coreia do Sul, Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Equador, Paraguai, Venezuela e Peru. Porra, se você pegar essa lista da Itália, é que seria... República Tcheca, República Tcheca, Turquia, Polônia, Suíça, Polônia e Suíça. Então, Polônia e Suíça de Copa. São quatro seleções, uma delas, inclusive, a gente teve dificuldade em 2018, mas são quatro seleções que a gente teria dificuldade em Copa do Mundo, que seriam jogos duros. Mas tudo bem, mas a Suíça, pegar como referência o Brasil e Suíça de 2018, acaba sendo... Acaba sendo injusto, porque em 2018 a Itália nem pra Copa foi. PS, PS, vamos pegar como referência o Brasil e Suíça, o Brasil e Sérvia, os dois de 2018. Vamos pegar o Brasil e Croácia de 2014. Vamos pegar... Pega aí os médios das últimas Copas, cara, o Brasil sempre sofreu. E aí, os caras falam, e com razão, pô, mas o europeu também sofre pra ganhar desses. Sim, só que eles estão mais acostumados, cara, a rodagem é muito melhor. Ele sofre, mas estão ganhando todas. Estão ganhando todas. E aí, na hora que chega no nível de enfrentamento... Então, assim, ó... Estamos chegando num patamar aqui que vai ficar fácil pra desenhar, pra galera conseguir visualizar. Todos eles têm dificuldade contra médios europeus, certo? A França tem dificuldade. O Brasil tem dificuldade. A França teve dificuldade contra o Uruguai. Teve dificuldade contra a Argentina na Copa que ela foi campeã. A França empatou com a Ucrânia outro dia. Se o Brasil empata com a Ucrânia, cai o mundo. Aí eu mudo. Não, mas aí... Mas peraí, mas aí é a análise do resultado. Que o André não tá falando do resultado. Ele tá falando do... Dificuldade. Do teste em si. Isso. Independentemente do que vai ser analisado depois. Exatamente. Então, assim... Então, essa parte a gente já entendeu. Que a distância das potências para as outras seleções diminuiu. Todas elas vão ter dificuldade. Ok. Mas na hora que chega no passo seguinte... Por aqui a gente passa. Com dificuldade, passamos. O europeu passa com dificuldade, mas passa. Ok. Passamos. Na hora que chega no degrau seguinte, é a hora que falta a experiência, o nível de enfrentamento. Porque nesse momento, a gente tá perdendo todas. É. Eu... Você passa desse nível, nós estamos perdendo todas. Nós estamos hoje sendo preparados para enfrentar times médios europeus. O que não significa que a gente não vai vencer uma hora ou outra a França, a Alemanha. Porque isso faz parte do jogo. Ok. Eu acho que o Brasil, inclusive, chega bem competitivo. Mas a história tá mostrando pra gente, e sem olhar pro passado a gente não consegue enxergar o futuro, que o Brasil tá tendo níveis de enfrentamento ali na média, como todas as seleções, né? Em Copas, né? A dificuldade desses enfrentamentos tem sido... Na média, a França tem dificuldade pra pegar o médio aqui. A gente tem dificuldade pra pegar. Na hora que chega no enfrentamento mais alto, é só ferro.